o outro hein ó esse aqui foi o primeiro é uma manta que que é tecflex suporte de cajamar também é um suporte às vezes é da mesma empresa dela eu acho que será que é um tipo um balanço alguma coisa para o nenê certamente deve ser tipo um balanço a gente tem que abrir esse lado difícil eu acho que é tipo é uma tipo um berço eu acho que é tipo um berço eu pensei que a Isabela já tinha comprado as coisas já internet gente é um varal é um varal me deram varal eu não acredito é um varal adorei adorei primeiro varal cara que bom ô pai vem cá pai muito obrigado por que me mandou esse varal tá precisando né olha lá quem mandou a Bela pra você é uma empresa de suporte e aí eles ganharam um varal e aí tecflex suporte olha que legal deixa eu ver se tem alguma coisa dentro e aí